Velha Lamparina Minha face crispa e doura Minha face crispa e doura Velha Lamparina Bela chuva na janela à toa Entre lábios flora Rara trança loura Bela amiga rindo, rindo, rindo Me desfolha Langerie despida Breve brisa sei Minha face crispa e doura Bela amiga rindo, rindo, rindo À toa Velha Lamparina Bela chuva na janela à toa Entre lábios flora Rara trança loura Bela amiga rindo, rindo, rindo Me desfolha Langerie despida Breve brisa sei Minha face crispa e doura Bela amiga rindo, rindo À toa Bela amiga rindo, 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 rindo Velha Lamparina Bela chuva na janela à toa Entre lábios flora Rara trança loura Bela amiga rindo, rindo, rindo Rindo me desfolha Langerie despida Breve brisa sei Minha face crispa e doura Bela amiga rindo, rindo, rindo Bela amiga rindo, rindo, rindo À toa Bela amiga rindo, rindo Bela amiga rindo, rindo, rindo